Olá, salve, salve! Depois de uma edição adaptada para o ambiente virtual em 2020, o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, o Fantaspoa, chega à sua 17ª edição com um projeto totalmente pensado para as redes, acrescentando oficinas, debates, festas e apresentações musicais à experiência bem-sucedida das sessões virtuais gratuitas na plataforma digital de filmes online Darkflix. O Fantaspoa segue crescendo em importância entre os festivais de cinema e no tamanho de sua programação. A gente está exibindo um total de 160 filmes. É um conteúdo muito extenso. Muito poucos eventos no Brasil trazem um conteúdo tão grande. A gente tem, nas mostras principais, 57 longas-metragens e um total de 103 curtas-metragens. A gente tem 40 países presentes. E desses filmes, 4 estão sendo exibidos pela primeira vez no mundo, 9 vão estar sendo exibidos pela primeira vez fora do seu país de origem, ou seja, escolheram o Fantaspoa, como a gente chama de Premiere Internacional, e 27 em Premiere Latino-Americana. O que significa isso em todo o continente é a primeira vez que esses longas vão estar sendo exibidos, além de 12 em Premiere brasileiro. Um dos principais conflitos que a gente tem com o passar dos anos do Fantaspoa é conseguir desmistificar para as pessoas o que é o cinema de gênero. Porque tem gente que vê assim, Fantaspoa. Aí a gente já viu muita gente ao longo dos anos pensando, vai, é um festival de filme de fantasma? Ou quando entende que não, é um festival de filme de terror? E, cara, desses 160 filmes, sabe? Estou para te dizer que, com certeza, dois terços não são de cinema de horror. A gente tem fantasia, a gente tem ficção científica, a gente tem realismo fantástico. Não é um festival que o pessoal vai ficar vendo zumbi levantado o tempo inteiro. Tem isso? Tem. Para quem gosta, é uma cor legal, sabe? Não tem problema nenhum. Cinema é um troço catártico. O pessoal quer ver para se divertir. Mas tem muita coisa aqui para se pensar. Mais do que nunca, acho que a gente chegou exatamente nesse ponto, até por estarmos nesse ambiente virtual, das pessoas que não conhecem, virem conhecer o Fantaspoa e se permitirem serem surpreendidas por esse tipo de conteúdo que a gente tem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho